O Doce Mel da Sua Melogia O Doce Mel da Sua 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 Incendeia a paixão, coração tá feliz Faz o peito e diz, vamos é minha raiz Incendeia a paixão, coração tá feliz Faz o peito e diz, vamos é minha raiz Muitas vitoras da senida celebrou O personagem que a novela consagrou Ao disputar samba a primeira vez É campeão e sua história então se fez Foi, no rio onde tudo começou No morro consumiu suas canções Dizendo-se o eterno os furiões Amar o mundo de emoções A São Clemente traz, ser cativa Poeta de respeito vai brigar as minhas divas O sonho da sereia vem prender Que grande destino reservaram pra você Vem, 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 vem Vem, como é bom voltar Para vir em festa quer te abraçar Vem, 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 vem Vem, como é bom voltar Vem, 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 Que salta e ganha a vida no papel Virou literatura de portão Ó mestre, os sinos da greginha vão tocar Saudando seu filho, quem presta seu brilho Pra gente salvar Corre em suas veias A preta e a varela que te homenageia Reis da luna selada Incendeia a paixão Coração tá feliz Nós no peito e diz Vamos é minha raiz Incendeia a paixão Coração tá feliz Nós no peito e diz Vamos é minha raiz Muitas idonas, ademina Celebrou por um personagem Que a novela consatrou A disputação a primeira vez É campeão E sua história então se viu Foi No dia onde tudo começou O povo construiu suas canções E seduziu eternos funiões Navarro o mundo de emoções Ação Clemente traz Ser cativa Poeta de respeito Vai brilhar as minhas dimas No sonho da sereia vem prever Que grande destino Que zebado pra você Ação Clemente traz Ser cativa Poeta de respeito Vai brilhar as minhas dimas No sonho da sereia vem prever Que grande destino Que zebado pra você Vem como é bom voltar Para vir em festa Quer te abraçar Vem, 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 vem Como é bom voltar Para vir em festa Quer te abraçar Renati Vem como é bom voltar Para vir em festa Quer te abraçar Vem, 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 vem Vem como é bom voltar Para vir em festa Quer te abraçar Essa é a nossa grande homenagem ao poeta de Acatimba. É o som do bem, São Clemente.